E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo! A Tóquio Disneylândia vai inaugurar uma nova ala dia 28, a ala da Bela e a Fera. A nova área de Tóquio, da área de Tóquio Disneylândia com atrações do filme A Bela e a Fera, dará boas-vindas ao público a partir de 28 de setembro, disse a operadora Oriental Land, na quinta-feira. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Mas continuando, a tão esperada inauguração oficial foi adiada em cerca de cinco meses, devido à nova pandemia de coronavírus. A operadora disse que aplicará medidas de prevenção de infecções, incluindo limitar o número de visitantes em um futuro próximo. A nova área, ocupando cerca de 4,7 hectares do Parque de Sinelândia, localizada em Uraiasu, perto de Tóquio, apresenta um castelo de 30 metros de altura, entre outras atrações. Sua construção foi iniciada em 2017. Então é isso aí, noticinha rápida, só para avisar para vocês, né? Que a Tóquio Disneylândia está se renovando, né? Com mais uma atração. E eu estou ansioso pela atração do Universal Studios, que é a ala do Mario. Se eu vou conseguir ir ou não, só Deus sabe, porque a parte financeira aqui no Japão está meio russa. Mas de qualquer maneira, vai ser uma atração bacana também, principalmente para nós que gostamos de games. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais!